Olá Flavinha, boa tarde pra você, tudo bem? Oi gente, boa tarde, boa tarde Caleb. Tem pneuzinho aí? Tenho, o meu pneu é do lado, as picanhas eu falo pra minha esposa, a picanha. Mas picanha ainda passa, né gente? Picanha é bom. Hoje, aqui no BG+, a gente vai falar com você, que se incomoda, porque tem gente que tem pneuzinho e não liga e tá tudo bem. Mas quem tem pneuzinho e fica lá lutando, lutando na academia e às vezes não tem solução, o tratamento estético é uma alternativa. Não tem um lugar que eu entro, não tem um lugar que eu entro que alguém diz assim, nossa, como você é muito mais magro pessoalmente que a Bebe. Nossa, também. Teve engorda, gente, teve engorda. Você diminui assim uns 5 quilos, né? Exato. Será que é tudo isso? É, 6 quilos a média. Engorda e deixa a gente mais alta. O que eu mais escuto é, pensei que você fosse alta. Sério? Sempre, 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 sempre. Eu sou alta naquela época. Então, vamos lá. Fique aí que eu quero que você assista essa reportagem com a gente. Ah, tá. É que eu ia mandar um beijo. Daqui a pouco eu mando um beijo, tá bom, produção? A gente vai falar agora de beleza. Detalhes sobre esse tratamento que se chama intradermoterapia pressurizada. Não tem agulha. Tensinho de galinha? Pode tratar calvície, flacidez, celulite e também o pneuzinho. Roda aí. Sabe aquela gordurinha localizada, aquele pneuzinho que te incomoda, que você treina, 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 mas não tem academia que dê jeito? A gente vai conhecer agora um procedimento estético que pode te ajudar. E a doutora Lídia, que é biomédica, que vai contar pra gente. Que procedimento é esse? Esse procedimento é intradermoterapia pressurizada. Então, nós vamos utilizar uma caneta. Então, ela vai usar pressão. E nós vamos, então, injetar nesse paciente, né, através dos poros, a uma velocidade de 200 metros por segundo, a enzima. Então, nessa paciente, a gente vai utilizar as enzimas pra perda dessa gordurinha localizada. E também pra dividir, então, o abdômen dessa paciente. Ela se queixa, né, que o abdômen não é totalmente definido. E a gente também pode desenhar isso com as enzimas. Uma sessão dura em torno de 30 minutos. São indicadas uma média de 3 a 5 sessões pro paciente já começar a ver um resultado. O que mais incomoda é o barulhinho, né, que a caneta exerce. Mas o paciente não... a dor é muito mínima. A gente também pode fazer no couro cabeludo pra estimular o crescimento capilar, né. Também podemos fazer a volumização. Então, a gente pode fazer no rosto também, né. Só mesmo mudam, então, os ativos da enzima. Hoje a gente também pode fazer bichectomia enzimática, né, com a pressurizada. Usando ativos, então, lipolíticos, né. Que tiram, então, a gordura desta região, né. E também lipo de papada. A gente tá fazendo bastante. Tem um resultado já em uma sessão muito boa, tá. Essa técnica é maravilhosa. Se eu injetasse aqui com o método tradicional, que é com a agulha. A gente também faz aqui na clínica, né. Só que com a agulha, ele vai só pontualmente. Com a pressurizada, ele tem um espalhamento muito melhor desse ativo. Por isso que o resultado é muito mais rápido. Além da aceitação, porque tem muita gente que tem pavor de agulhas, né. Então, assim, como vocês podem ver aqui, ó. Então, a gente não tem agulha. Então, ele realmente vai entrar apenas por pressão. É uma velocidade bem alta, né, de 200 metros por segundo. A gente pode fazer na gordurinha das costas, interno de coxas. Então, ele é bem aceito pelo... No tratamento pelo nosso paciente. E a dor é mínima. Lídia, mas vale a gente lembrar para o nosso público que qualquer tratamento estético depende também de uma boa alimentação, ingerir bastante água. Sim. Eu sempre falo para os nossos pacientes que 50% a gente está fazendo aqui na clínica, né. Os outros 50% vai bastante do nosso paciente. Então, um paciente que é mais focado, que ele tem uma alimentação saudável, uma boa ingestão de água, que pratica qualquer atividade física. Nem que não seja todos os dias, né, mas duas, três vezes por semana, os resultados, eles são muito mais rápidos. Tchau, tchau. 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 Tchau.